Uma canção que homenageia 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 Hey, hey! 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 Hey, hey, hey! 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 E a lori chão E nada que querer, querer Che querer, che querer Ai, mano, e a lori E a lori chão E a lori chão E nada que querer, che querer 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 É triste pensar que você me quer É mais algo que me pede a falar Não sei por onde começar Não sei por onde começar Tudo que eu quero dizer É verdadeiro amor 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 E nada que querer, che querer É verdadeiro amor 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 e bem-vindo. Música Here's the beat Five, six, five Música Five, six, seven Música 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 A minha felicidade A minha felicidade A minha felicidade O rosso de um tremendo A joia de um momento Chissá se passa, chissá se passará La 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 la... 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 Que felicidade... Quando sei qui con me... Quando sei con me... Quando sei con me... Quando sei con me... Quando sei con me... A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? Vai, vienes, te miro Se me traes bronca, me enloco de a tiro Se me traes bronca Se me traes bronca, me enloco de a tiro Se me traes bronca, me enloco de a tiro Se me traes bronca, me enloco de a tiro Se me traes bronca, me enloco de a tiro Se me traes bronca, me enloco de a tiro Se me traes bronca, me enloco de a tiro Se me traes bronca, me enloco de a tiro Se me traes bronca, me enloco de a tiro Se me traes bronca, me enloco de a tiro Se me traes bronca, me enloco de a tiro Se me traes bronca, me enloco de a tiro Se me traes bronca, me enloco de a tiro Se me traes bronca, me enloco de a tiro Se me traes bronca, me enloco de a tiro bronca, me enloco de a tiro tren Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto